Fala galera do canal, beleza? Juliana Abelha aqui galera, juntamente com a minha esposa para mais um vídeo aí para vocês, para tirar várias dúvidas, tá? Hoje a gente vai estar fazendo algumas transferências, né? Algumas que eu falo é porque são duas, né? Foram duas capturas um pouco diferentes. Captura é o que? Tinha um núcleo lá debaixo da barraca, do barracão, e aí ele estava sem quadro, né? Normalmente elas vão construir na tampa. E também na minha garagem, não deu para me gravar porque entrou um enxamezinho lá, é na rua, né? Na cidade, no caso lá na cidade. Então aí a gente já colocou a tela na boca de madrugadinha e trouxemos aqui para a roça. E aí a gente ficou alguns dias sem vir aqui na roça. Eu senti falta de dois quadros para produção de rainha, tá? E essa caixa, galera, eu estava guardando ela para a gente fazer um resgate, né? Numa propriedade, que inclusive a gente vai fazer e vai ter vídeo aqui no canal, desse resgate, é onde está atrapalhando lá na propriedade. E aí aconteceu, cheguei de noite, tinha uma abelha nas lâmpadas, eu falei, ó amor, entrou um enxame aí na garagem. Aí eu falei, você viu alguma coisa? Não. No outro dia de manhã já estava trabalhando, então ele ficou dois dias lá em casa. E aí eu senti falta desses dois quadros e eu acredito que possa estar lá dentro desses dois quadros, né? E aí a gente também chegou aqui na roça, na barraca e tinha um no núcleo, tá? E aí agora a gente vai fazer a transferência, organizar os quadros. Então para a galera que está iniciando aí, vai ter muita dica importante, beleza? A gente vai fazer dos dois, olha lá. Aquele núcleo lá é um, olha o tamanho das crianças que estão aqui, que a gente está em plena aflorada do café, né? Já estão, acredito, bem cheinhas, vai ter vídeo aí no canal também. Já estão até vindo aqui, que elas estão um pouquinho meio agressivas, a gente falando aqui também. Então a gente vai fazer o vídeo do outro lá, tá? Essas melgueiras aqui, ó, para vocês verem, ó. Trouxemos já duas melgueiras para botar naquelas duas gigantes ali. Mas aí hoje vocês vão ver só, nesse vídeo, só as duas transferências. E aí a gente também, é... A gente não trouxe a nossa bolsa de ferramenta. A gente vai dar aqui meio improvisado, trouxemos um alicate, a faca e as borrachinhas. E os quadros, né? Então o que a gente vai fazer? Lembrando que tem lâmina de cera também para me pegar ali. Vamos já chegar com esse material para cá. Eu vou lá pegar as lâmina de cera rapidinho. Tem que passar em cima de uma pedra, ó. Embaixo. Vamos ver se elas estão trabalhando. Passei lá perto da colmeia lá e já está bem agressivo. Aí, ó, as lâmina de cera. Vou deixar aqui do lado, aqui, ó. O que que acontece? Era para me ter trago uma... Era para me ter trago um martelo. Para me retirar os pregos, que é o que eu preguei a tampa. Então o que que eu vou fazer? Bater uma fumacinha. E aí, vai ter o favo na tampa. Aí eu vou tirar os pregos só depois que eu transferir. Gente, aí, pô, algumas perguntas. Já vou falar logo. Com quantos dias eu posso transferir depois que eu vi? Se você tiver certeza... Ah, entrou hoje. O ideal é três dias para frente. Três, quatro dias se tiver florada. Por quê? É interessante elas construírem um pedaço de favo e a rainha fazer postura, tá? Vai ser mais seguro, né? Agora, se puder ficar uma semana, é melhor ainda. Porque aí, assim... Porque ela já vem com a quantidade de mel, né? Ela já vem na bolsa com uma quantidade de mel para começar a construir esse primeiro favo para a rainha já dar início no trabalho ali. Então, é importante deixar uns dias, porque ela construiu esse primeiro favo, é mais chance dela ficar nessa colmeia, beleza? Eu dei uma levantadinha no dia que eu vim. Que aí que eu vi que tinha o... O quadro. Tá? Tá? O ruim é que esse aqui é um MDF. Olha que lindo! Tá vendo? Lindo! Vamos ver se é os dois quadros mesmo, hein? Parece que não é, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Que não vai atrapalhar. Não é. É dois quadros de melgueira. Ó. Olha. São dois quadros de melgueira. Como está os dois aqui no canto, a gente vai ter que deixar quietinho, tá? Aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazendo aqui, tá, gente? Aqui é dois quadros de melgueira, que eu achei que era meus dois quadros de porta-cúpula. Então já deve estar lá em casa, em algum lugar. A gente já vai procurar lá. É... A gente vai fazer aqui... O interessante seria em dois, né? A gente está em dois, mas a minha esposa está fazendo a gravação, né? Para passar para vocês aí. Mas olha que coisa linda. Linda. E aí... Nem vai caber no quadro. Parece que não vai caber no quadro. Eu estou com medo de virar ele para cima... E ele quebrar. E ele quebrar. Qualquer coisa eu consigo ajudar um pouquinho. Se você conseguir segurar aqui, ó... É... Em cima você tem que segurar. Seria. E dá para gravar? Tá. Tá dando para ver? Tá. Deixa eu ver se a rainha não está aqui. Está vendo? Quebra muito fácil. Pode apoiar? Espera aí. Deixa eu apoiar ele aqui dentro. Olha o tamanho. Lindo. É. Aqui não vai ter jeito, gente. Sempre vai amassar mesmo. Tá? Sim, acho que você pode cortar um pedacinho, né? É. A gente vai cortar uma beiradinha aqui, ó. Tchau. 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 É sempre bom a faca bem amoladinha. É mel dos lábios? Não, aqui é larva. Larva e ovo. Se tiver mel, tem que tirar, tá, gente? Ó. Show. Aqui é um pouquinho de pólen e mel. A gente não gosta de deixar, tá? A gente já vai pegar uma... Esse enxame aqui, gente, ele já pode completar com lâminas de cera. Pode completar tranquilamente. Lá tem mais dois favos ainda pra... Acabar de ser retirado. Como ele tá apertadinho aqui, ó. Ficou retinho, né? Uhum. Esse esquadro aqui, gente, é um esquadro antigo. E o material que a gente comprou, né? Que na época ele era um pouquinho fora do padrão, né? Na verdade, era só o tamanho aqui, na verdade. Aí a gente já cortou. E agora a gente já tá usando já, ó. Tá? Aqui é já no padrão americano. Uhum. A caixa. E agora a gente já vai cortar mais um... Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui de novo. Gente, se já tiver tempo... Se já tiver mais tempo, o que vocês podem fazer? Você pode levantar... É... Virar a tampa. Tá? Eu não virei porque senão ele amassa muito o quadro, é... Novo. Tá? E aí a gente gosta de aproveitar o máximo. Igual esse aqui, ó. É muito... É muito ovo. Quer levantar ele aqui do lado? Ó. Olha que lindo, hein? Aqui é bom também ter uma faca bem amoladinha. Tá vendo, ó? Ó. A caixa ficou um pouquinho pra frente, né? Hã? A caixa ficou um pouquinho pra frente, né? Tá bom? Aqui a gente consegue salvar bastante. Aqui onde amassou é o ovo, gente, ó. É muito mole, ó. Você tem que ter muito cuidado. Porque tá muito lindo, muito novinho. Muito novo. Olha a cor. Perfeição. Tá vendo, ó? Como ela tá um pouquinho mais alta aqui, ó. Ó. Às vezes nem cortar direito, ó. É igual aqui, gente, ó. Tem ovo até aqui embaixo, ó. Bastante ovo, mas só que não tem outra forma. Né? Aí, ó. Aqui não é interessante ele ficar muito dobrado. Aqui, ó. Aqui, normalmente, elas vêm aqui, ó. E reconstrói, tá? Ó. A gente vai deixar aqui do jeitinho que tá. Só tô dando uma apoiadinha aqui, ó. Pra encostar bem no arame, né? Coisa mais linda. Se a gente estivesse em dois, só pra fazer isso aqui, seria até mais, mais tranquilo também, né? Pra você manusear. Isso aqui a gente vai gravando pra vocês. Mas tá dando tudo certinho, do jeito que a gente tava imaginando. Esse aqui, como ele tá... Esses quadros molinhos, assim, gente, o que que acontece? A abelha, ela já vai soldar. O que que é soldar? Ela vai grudar aqui em cima e aqui nos arame. E vai e elimina as borrachinhas. Né? Elimina as borrachinhas. Final da... Eu acredito que um enxame desse aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha que lindo. Né? Ficou bom. Esse aqui eu já coloco ele do lado de cá. E aqui, a gente vai... Aqui, uma dica, gente. Respeite a sequência, tá? Respeita a sequência. O lado que tava. Olha que lindo. Esse aqui tem ovo e mel, tá? Tem ovo e mel. Tem que ajudar. Espera aí. Esse aqui, ele tá bem levinho. Deixa eu virar. Aham. Esse aqui dá pra virar. Espera aí, tem uma borrachinha. Isso. Vamos deixar as abelhas aí... Entrar. Entrar, né? O que que eu vou fazer? Na hora que eu transferir, aí eu dou uma chacoalhada na... Na abelha, né? Igual uma gota. Hã? Igual uma gota. O que eu prego, amor, embaixo? Hã? O que eu prego ali? Olha eu colocando o lado errado. Olha eu colocando o lado errado. Igual aqui Tem um pouquinho só Um pouquinho só de Mel e pólen Como é novinho assim Não tem problema você Deixar Quando tem pouca abelha Pouco desenvolvimento Ainda Eu gosto de Se for excesso Eu tiro Eu já retiro Aqui tem Ovo em volta Aqui tudo Ainda trabalhando muito bem Se chama a gente gosta De mostrar Mostrar o desenvolvimento Não tem Igual agora A gente não vai alimentar eles não A gente não vai Estar alimentando eles Vou deixar Se segurar rapidinho Aqui pra mim Só pra mim Jogar essas abelhas Aqui dentro Joguei Um outro quadrinho Lá dentro O quadrinho Só grudou no chão Espera aí Deixa eu Tirar os pregos Deixa eu ajeitar esses pregos Aqui ó Igual eu estava falando A minha bolsa Ficou em casa Não é que ela ficou A gente esqueceu De colocar no carro Porque tem uma bênção Graças a Deus Lá em casa Chamada Arão Que tira tudo É o Arão Ele entra dentro do carro Do porta-malha E tira tudo Entendeu E o Arão Tá querendo comprar Um macacão Pra vir pro Pro mato Já também Eu já vou tirar Esse esprego A gente Isso aqui é danado Pra Pra rasgar a luva Né Coloca ele aqui dentro Pessoal Não dá pra vocês verem Mas o café lá no fundo Tá a coisa mais linda Tá florando bem Tá tudo florado Gente Olha o conselho Do Juliano Abelha Agora Agora gente Vem manejo Tá Agora a gente vai falar De manejo Tem quatro quadros Cinco na verdade Né Aqui é como Se eu transferisse Um núcleo Com cinco quadros Um exemplo Né Amor Vai me entregar Nas lâminas de cera Sem perder o foco Aqui na filmagem Aqui pro pessoal Ó Ela vai pegar Um quadro por quadro Ó Um aqui No canto As abelhas Já estão lá perto Olha a lâminas de cera Coisa linda Ó Ó Né Colocar mais uma Eu vou pegar ali depois Mais uma lâmina Gente Colocar no centro É Eu não queria colocar Esses quadros Aqui no centro Agora não Ó Tá Eu queria colocar ele no centro Agora não Porque Era mais fácil Pra me trocar Trocar eles depois Mas qualquer coisa A gente faz um demarré Também Né A gente mete um demarré E Fica top Ainda bem que os quadros Tavam bem no cantinho Aqui né Deixa eu pegar Aqui que tá aqui do lado Ó Ó Quando for fazer esse tipo de manejo Muito cuidado gente Pra não matar a rainha Tá Muito cuidado mesmo Ó O manejo foi feito Sem segredo Tá Aqui A gente colocou ela no centro Por que gente? A gente tá numa florada Temperatura já tá a regular alta Então a gente não tem preocupação com o inverno agora Já passou Né Então o que que acontece Aqui Duas lâminas de cera E três lâminas de cera O lado que ela quiser E mais Eu acredito que ela vai vir pra cá Ela Por isso que eu coloquei esses três aqui ó Porque ela começou a construir aqui Né Aí ela tá vindo pra cá Ó Então ficou três pra cá E dois pra cá Mas ela vai construir aqui também Então o que que acontece A câmara de cria tá preparada pra ela Quantos dias eu vou voltar pra fazer uma revisão aqui? No máximo Sete dias Tá Por que sete dias? Tem Tem uma semana Tem aproximadamente aí Eu não sei se tem quinze dias Eu não sei Eu não lembro quantos dias não Você lembra? Eu acho que tem oito Nove Sete Oito Nove dias se eu não me engano Então nove dias que eu trouxe ele de lá de casa pra cá Isso Então o que que acontece Ele tá desenvolvendo muito rápido Como a gente tá aqui na roça e tem florada Né E agora eu coloquei lâmina de cera Cinquenta por cento adiantado Então pra ele precisar de melgueira daqui Uma semana Pouco custa Entendeu? Então a gente já vai tampar E vamos lá pro outro enxame Né Eu tenho uma tampa Eu tenho uma tampa aqui no barracão Mas eu esqueci de trazer ela pra gente trocar Eu vou Aí eu não tá lembrando E outra A gente esqueceu também De trazer o Eternite Mas a gente tá aqui na roça Amanhã mesmo Agora tá a tarde E amanhã mesmo Eu já trago o Eternite Não tem previsão de chuva No dia que eu trouxe ela Também não choveu Ainda bem Mas a gente tem que Colocar amanhã Sem falta um Eternite Que pode chover Pode pingar água lá dentro Qualquer coisa desse tipo E temperatura E Detoriação do material Nem usamos fumaça, né? Não Só bem que o fumegador não apagou Eu tô pensando Gabi, o que? Tem três quadros aqui Lá no carro tem mais, né? Tem três quadros aqui De Com arana Vou pegar os quadros aqui Elas já não estão nem cabendo No núcleo não É Gente Como a barraca A barraca daqui Dá poucos metros Eu coloquei a tela Igual eu falei com vocês Dei um shortzinho aí Mostrando Coloquei a tela E botei uns galhos Aqui na frente, né? Pra mudar a Mudar a visão da abelha, né? O cenário aqui e tudo mais Então a gente mudou isso aí É E agora o que que acontece? A gente vai tá olhando aqui dentro Se tem Não tem quadro aqui dentro Não tem quadro É Se tem favo construído por elas Né? Se tem cinco Se tem dois Se tem três Se tiver o cinco A gente vai colocar o cinco Né? No arame E Lâmina de ser igual àquele outro Vamos ver como que vai tá, né? Porque cada enxame É um tipo de desenvolvimento Tá? Não batimos fumaça nele, né? Não Eu acredito que ele deve ter Ele deve ter Ter construído aqui já, hein? Eu trouxe a caixa padrão já Mostrou, pessoal, a caixa padrão? A transferência Se tiver necessidade A gente transfere logo Esse enxame e o outro Eu tô fazendo o vídeo Porque foi na mesma época Né? Praticamente Foi coisinha O dia que ele trouxe lá de casa Chegou na barraca Tinha esse É E o peso? Ai, que lindo É um cinco Lindo Esse vai ser mais difícil Esse aqui tá um pouco Mais velho, parece Esse pode ter chegado primeiro Tá? Tá querendo cair? Tá um bom Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Tá muito bom É um quadro pra mim Aqui, ó A porta de cima é plome A Cátia vai me auxiliar Tá? Mas eu achei que ele ia ficar em pé Acabou não ficando Ó Um pouquinho de mel Aqui vai ser mais rápido Um pouquinho, ó Ah Por um B Ah Ah U Ah 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 Aqui já nasceu a pilha. Aqui o que que acontece? Aqui pode ter já até enxameação. Ó. Aqui, gente. O que que eu vou tá fazendo? Quer que eu segure o seu quadro? Não. Eu coloquei os quadros aqui, ó. Tá? Já vou ajeitando aqui já. Já vou cortar esse pouquinho de mel aqui na parte de cima. Tá? Aqui tem o ovo. Aqui a gente já vai ajeitar aqui do lado de cá, ó. Né? Aqui sempre vai perder um pouquinho de filhote. Não tem jeito. Por segurança, era bom fazer igual a gente fez no primeiro lá, pra ele não quebrar, né, gente? Igual aqui a gente conseguiu ainda segurar a peteca ainda, né? Quando é em dois é mais fácil, né? É. Aqui eu vou ter que... Eu achei que ia caber outro favo aqui, mas os que tem ali, tem muito ovo em volta. Então a gente vai aproveitar a borrachinha. E aí, tem muito tempo. Aqui a gente já vai colocar Deixar ele aqui do lado A gente já vai colocar na caixa padrão Vou colocar esse aqui logo Eles não vão encostar um no outro Depois do de baixo Bora cortar o mel Ainda bem que não afetou as crias Vou tirar esse Vou tirar esse sovelo de zangão Porque poderia assim Eu vou olhar se tem alguma realeira ainda Mas pode Pode provocar uma Uma enxameação Então a gente já Já tira aqui os oveolos de zangão logo Fica legal A gente escolheu vir a tardezinha Está mais fresco Aqui está um pouco quente Esse dia Muito quente Então a gente escolheu vir a tardezinha É aquele lá Depois esse Depois já é esse Inclusive tem até os oveolos de zangão aqui mesmo Aqui a gente vai colocar aqui na lateral Vai subir aqui um pouquinho Cortar a parte do mel Aqui embaixo Não tem jeito Aqui gente Aqui no primeiro oveolo de zangão Eu gosto de cortar Ó Pronto Quando tem zangão é um estímulo Estímulo para a enxameação Lógico que avisa também Avisa que está vindo uma florada Só como o núcleo é pequeno Ela pode pensar que não tem espaço Sim É igual aqui mesmo Ela já poderia já Pensar em chameação Porque ela já Ela já tem o espaço né Então agora a gente está Está dando condição Deixa eu segurar Você já coloca esses na caixa Sim Segure Ah esse aqui ou onde está É esse Espera aí Espera aí Pode deixar comigo Não Isso Obrigado. Não estava cabendo a abelha na caixa, então agora a gente está dando condição. Aqui a gente corta a beiradinha, borracha. Isso aqui é parecido a uma captura, tá gente? O que aconteceu? A gente colocou os núcleos sem quadro na barraca porque os núcleos já estavam, fomos transferir eles. Esse aqui é o último, a gente foi transferir eles e aí eles ficaram sem quadro e a gente já chegou, colocou na barraca e começou a enxameação, entrar enxame. Então os núcleos que ficam lá na barraca estão entrando muito enxame esse período agora. Isso é muito bom, né? Adianta o processo. Quando a rainha não é boa, a gente já faz a substituição dela. A gente já substitui. Agora as abelhas vão ter espaço, ela vai ter espaço para já crescer. lembrando que a gente está em um período agora de florada, esse é o penúltimo? Penúltimo. Igual aqui, ó, já vamos fazer mais cinco quadros também, viu? Cinco quadros também, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, quando eu estou com uma faca de serrinha, ó, que é esse cortezinho aqui, ó, só aonde está o arame, para ele encostar melhor aqui, ó, aí ele fica no centro do quadro, ó, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o buco. Tem uma abelha embaixo dele, então eu tenho que ficar. Coloca a caixa assim, ó, de boca, depois eu coloco o buco de boca, para ver se ela sobe. ele não pode encostar, ó, deixa eu mostrar a modem do núcleo. Olha quanta abelha. Olha quanta abelha. Primeiro o bolinho que estava na tampa, né? Agora, a rainha já deve estar aqui dentro. O ideal é vocês segurarem um pouco. É. Deixa aqui, ó. Como é muita abelha, vou deixar ela entrar primeiro, ó. E aí E aí E aí Muita abelha aqui atrás da caixa, aqui, ó, elas vieram muito aqui para trás da caixa, ó. Tem que ficar atento à questão da rainha, tá? Então a gente não tampa a caixa logo, porque a rainha ela pode vir para as costas da caixa. vice-versa, se for lá na frente o bolo de abelha, pode tampar a caixa, tá? Igual como é aqui atrás, vão deixar elas ficarem tranquilos, não vão bater fumaça, né? Depois que acalmar todo mundo, aí a gente pode bater uma fumacinha aqui embaixo, para elas virem subindo e entrando devagarzinho, né? Elas vão sentir o cheiro do quadro, aqui sem agitação, né, com fumaça. Elas são bem tranquilas, parece. É tranquila, é um chame novo. Muita abelha que tá nascendo agora, abelha aderente. Meu folha acho que até apagou. E aí 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 Gente, se tem uma coisa na apicultura que vocês tem que ter controle, é a fumaça, tá? Ó A fumaça aqui, ó A gente vai ter que controlar ela, ó Ó Um pouquinho longe Um pouquinho longe, a fumacinha fria, tá? Ó Ó Pra elas virem entrando dentro da caixa, ó Tá vendo? Aqui, ó Ó Acho que a rainha tá lá dentro, senão a gente já teria visto ela A gente já tinha visto, né? Mas eu gosto de De ter o cuidado aqui, ó Ó De colocar essas abelhas Tem gente que é apavorado, já tampa a caixa, a abelha A rainha se vira, não, gente Aqui você pode perder o enxame É o caramba, é o transferir e perder o enxame Né? Então, ó Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, ó Muita calma, paciência É, ó Né? O ideal é vir com tempo Sem pressa Sem pressa Ó Né? Aqui, ó, gente, é outro cheiro Na caixa que a gente fez lá É É um cheiro Aqui é outro, ó Né? Ó Aqui é outro cheiro Com certeza agora a gente já vê que a rainha tá lá dentro Vocês podem fazer isso aqui com carinho Ó Jogar pra dentro Ó Ó Né? Vem do lado aqui também Ó Ó Deixa eu ver se na frente tem abelha Um pouquinho abelha na frente Deixa eu bater uma fumacinha depois Ó 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 Quando vocês vão escorregando a tampa Evita de matar muita abelha Porque elas vão saindo Você vai tocando devagarzinho O ideal aqui, gente Se eu tivesse trago Era uma espuma para redução de ovado E aí a gente não trouxe Mas não tem problema Porque tem quantidade de abelha suficiente Para controle de temperatura Essa aqui também A gente não tinha trago eternite Mas é sempre importante Estar tampadinho com eternite Então galera, espero que vocês gostaram Qualquer dúvida, deixe nos comentários Beleza? Então esse foi mais um vídeo para vocês Gratidão a todos que estão acreditando no nosso trabalho Deixa o like se gostou Já se inscreve se você não é inscrito E tamo junto Valeu? Sucesso a todos aí na apicultura de vocês Deus abençoe